Notícias, começa hoje o pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social. Soraya Lawandi, já posicionada, vai trazer todas as informações e atualizações para as pessoas que acompanham aqui o Jornal da Manhã. Bem-vinda, Soraya. Oi, Daniel. Obrigada. Bom dia para você novamente. Bom dia a todos. Lembrando que as datas de depósito do benefício desse 13º salário do INSS tem a ver com o número final do cartão do benefício chamado NIS. Então recebem nessa quinta-feira quem tem o final do cartão com o número 1 e 6. Os pagamentos seguem até o dia 8 desse mês, tanto para os segurados que recebem um salário mínimo, quanto aqueles que recebem mais de um salário mínimo, junto também com as aposentadorias e pensões de competência do mesmo mês. O depósito, então, dessa primeira parcela é somente a metade, então, do benefício, 50% do valor do benefício. Já a segunda parcela será depositada e começa a ser paga no dia 24 deste mês. Para quem recebe mais do que um salário mínimo, o depósito da segunda parte do abono começa só no dia 3 de junho e aí os pagamentos seguem até o dia 7 do mês que vem. Lembrando que em março o governo determinou essa antecipação do pagamento para 33,6 milhões de beneficiários. Por quê? O abono costumava ser pago somente no segundo semestre do ano, lá em meados de agosto. Então, mais o governo decidiu antecipar esse abono nos últimos anos como uma forma de uma medida para até estimular a economia aqui no país. Então, terão direito a esse valor os beneficiários do INSS, que em 2024 recebem auxílio por incapacidade temporária, também auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Lembrando que o número final, então, do benefício, que determina a data de pagamento, pode ser consultado tanto por meio do aplicativo Meu INSS ou mesmo ali de olho no cartão do benefício. Então, como que você pode consultar os valores, né? Para saber o valor que vai ser depositado, então, do 13º, tem o número de uma central por telefone. Esse número é 135. E aí, você vai precisar informar o seu número de CPF, confirmar alguns dados cadastrais, até para evitar qualquer tipo de fraude. O atendimento via telefone, ele funciona de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. E aí, tem a opção também pela internet, pelo site Meu NIS ou mesmo ali pelo cartão, você consegue descobrir o número, né? E também acompanhar as datas de depósito. Então, a partir dessa quinta-feira, quem tem número final, 1 e 6. É isso, informação que interessa aos beneficiários do INSS. Detalhes com a Sorayla Wandi, que volta daqui a pouco com muito mais notícias e informações, sempre prestando serviço para você que acompanha a Jovem...